Chamo a Grazi Guimarães pra falar sobre uma situação que aconteceu aqui na nossa região. A Isabela adota um crime chocante que foi registrado bem na área central de Itajaí quando o comerciante se negou a dar esmola e foi esfaqueado por um morador de rua. Que coisa hein, Isa? Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Isso mesmo, esse crime aconteceu na última segunda-feira por volta das seis da tarde quando a Guarda Municipal foi acionada pra atender uma denúncia de que um comerciante estava ferido com arma branca na rua Lauro Miller. Quando a garnição chegou lá, a vítima estava com ferimentos no braço e na lateral esquerda do tronco. Ele já estava dentro do comércio, recebendo atendimento. Os guardas fizeram o primeiro atendimento e perceberam a diminuição no ritmo cardíaco sendo necessário fazer um torniquete para conter a hemorragia. Logo depois, os bombeiros chegaram ao local e conduziram o homem de 33 anos ao hospital Marieta. A PM esteve no local e apurou que o suspeito se tratava de um andarilho que tinha como objetivo furtar objetos do comércio, mas desistiu quando viu o proprietário. Os dois teriam discutido e foi aí que o homem deferiu golpes contra a vítima. A PM o encontrou horas depois e prendeu o suspeito de 39 anos na rua Florianópolis. Numa mochila que estava com ele, foi encontrada a arma usada no crime. E o suspeito também confessou o seu autor dessa ação. Não temos informações do estado de saúde da vítima e volto contigo no estúdio, Caleb. Obrigado, Isabela Dota. As informações aqui no Balanço Geral sobre outro caso envolvendo um pai e uma criança que fatalmente foi atropelada pelo próprio pai na cidade de Navegantes. Esse caso você pode acessar o ndmais.com.br que tem todos os detalhes lá. Obrigado.